O livro Vida Secas retrata finalmente a realidade brasileira, não só da época em que o livro foi escrito, mas como nos dias de hoje, tais como Injustiça Social, Miséria, Fome, Desigualdade, Seca, o que nos remete à ideia de que o homem se animalizou sob condições subhumanas de sobrevivência. Vida Secas figura entre os livros mais importantes da literatura brasileira, tendo ganhado em 1962 o prêmio da Fundação William Feikuner, nos Estados Unidos, como livro representativo da literatura brasileira contemporânea. Também conquistou um enorme público, tendo vendido até então mais de 1 milhão e meio de exemplares, enquanto a leitura obrigatória em vestibulares da PUC, da UFBA e da UFPA, o cineasta Nelson Pereira dos Santos realizou uma bem-sucedida versão anônima de Vida Secas, em 1963, reforçando aspectos atuais do país. O livro Vida Secas tem 13 capítulos, até certo ponto autônomos, ligando-se por alguns temas. Vida Secas, de Graciano Ramos, consta a história de Fabiana e de sua família de retirante. O homem acompanhado por sua mulher, Sinha Vitória, pelos filhos não nomeados chamados apenas de menino mais velho e menino mais novo, pela cachorra, esta sim, batizada ironicamente de baleia, ou seja, aquela que anda livremente pelo mar e pelo papagaio. Os nordestinos, que vivem na seca, é retratado com sua fome e a necessidade de migrar pelo sertão. Os personagens pouco se comunicam, e por incrível que pareça, a cachorra baleia parece mais humanizada que os próprios homens. Em meio a paisagem e o estilo do sertão do destino, quatro pessoas e uma cachorrinha se arrastam numa peregrinação silenciosa. O menino mais velho, exausto da caminhada sem fim, deita-se no chão, incapaz de prosseguir. O que irrita Fabiano, seu pai, que lhe dá tocadas com a faca no intuito de fazê-lo levantar. Compadecida a situação do pequeno, o pai toma-o nos braços e lhe carrega-o, tornando a viagem ainda mais demorada. A cadeia baleia acompanha um grupo de humanos, agora sim acompanhando outro animal da família, um papagário, que foi sacrificado na véspera, a fim de amenizar a fome que se abatia sobre aquelas pessoas. Na verdade, era um papagaio estranho, que pouco falava, talvez porque convivesse com gente que também falava pouco. Andando por caminhos incertos, Fabiano e a família encontram uma fazenda completamente abandonada. Surge a intenção de se fixar por ali. Baleia aparece com um preá entre os dentes, causando grande alegria aos seus donos. Haveria comida, descendo ao bebedouro dos animais. Em meio a lama, Fabiano consegue água. Há uma alegria em seu coração. Novas ventas parecem soprar para a sua família. Pensa em seu Tomás da Bolandeira. Pensa na mulher e nos filhos. Em vão, Fabiano procura por uma raposa. Apesar do fracasso ter empreitado, ele está satisfeito. Pensa na situação da família errante, passando fome, quando dá chegada daquela fazenda. Estavam bem agora. Fabiano se orgulha de vencer as dificuldades, tal como um bicho. Agora ele era um vaqueiro, apesar de não ter um lugar próprio para morar. A fazenda, aparentemente abandonada, tinha um dono que logo aparecerá e reclamará a posse do local. A solução foi ficar por ali mesmo, servindo ao patrão, tomando conta do local. Na verdade, era uma situação triste, típica de que não tem nada e vive errante. Situou-se novamente um animal, agora com conotação negativa. Pouco falava, admirava e tentava imitar a fala difícil das pessoas da cidade. Era um... Pensou na brutalidade do patrão, a tratá-lo como um traço. Pensou em sim a vitória e seu desejo de possuir uma cama igual a de seu Tomás da Bolandeira. Eles não poderiam ter luxo, cambebes que eram. Sentiu-se confuso. Era um forte ou um fraco? Um homem ou um bicho? Sentiu por vezes, impeto de lutar e fraqueza de derrotar. Lembrando dos meninos, novamente, achou que, quando as coisas melhorassem, eles poderiam ser dado a luxo daquelas coisas de pensar. Por ora, o importante era sobreviver. Enquanto as coisas não melhorassem, falaria com sim a vitória sobre a educação dos pequenos. Fabiano vai à feira comprar mantimentos, querosene e um corte de chita vermelha. Injuriado com a qualidade do querosene e com o preço da chita, resolveu beber um pouco de pinga na bodega do Inácio. Nisso, um soldado amarelo se convidou para um jogo de cartas. Os dois acabam perdendo o que irrita o soldado, que provoca Fabiano quando está de partida. A ideia do jogo havia sido desastrosa. Perderá dinheiro, não levaria para casa o prometido. Fabiano agora pensava em como enganar sim a vitória. Mas a dificuldade de pensar no plano o atormentava. O soldado provocador encara o vaqueiro e barra-lhe a passagem. Pisa no pé de Fabiano que tenta contornar a situação à sua maneira. Aguenta os insultos até o possível. Terminando por xingar a mãe do soldado amarelo. Destacamento à sua volta. Cadeia. Fabiano é empurrado, humilhado publicamente. No xadrez, pensa porque havia acontecido tudo aquilo com ele. Não fizeram nada. Se quisesse até bateria no mirrado amarelo. Mas ficaria quieto. Em meias rudes indagações, enfureceu-se, acalmou-se, protestou, inocência. Amolou-se com um bêbado e com uma quenha que estava em outra cela. Pensou na família. Se não fosse a vitória e as crianças, já teria feito uma besteira por ali mesmo. Quando deixaria um soldadinho daqueles humilhar tanto? Aqui tentou vingança. Gritou com outros presos. E no meio de sua incompreensão com os fatos, Sentiu a família com o peso a carregar. Naquele dia, sim, a vitória amanhecerá brava. A noite mal dormida na cama de Varas era o motivo de sua zanga. Falará pela manhã, mais uma vez, com Fabiano sobre a dificuldade de dormir naquela cama. Queria uma cama de latos de couro, como a de seu Tomás da Bolandeira, como a de pessoas normais. Havia um ano que discutia com o marido a necessidade de uma cama decente. Em meio a uma briga por causa das extravagâncias de cada um, sim, a vitória, certa vez, ouviu Fabiano dizer-lhe que ela ficava ridícula naqueles sapatos de verniz, caminhando com um papagaio, tropega a manca. Agora, ela irritada com o rouco de Fabiano ao lembrar-se de suas palavras, circulando pela casa, fazia suas tarefas em meio a reza e atenção ao que acontecia lá fora. Por pensar ainda na cama e na comparação maldade de Fabiano, quase esqueceu de pôr água na comida. Velho lembrança do bebedouro em que só havia lama, medo da seca. Olhou de novo para seus pés e inevitavelmente achou Fabiano mal. Pensou no papagaio e sentiu pena dele. Lá fora, os meninos brincavam em meio a sujeira. Dentro de casa, Fabiano roncava forte, seguro, o que indicava, sem a vitória, que não deveria haver perigo algum por ali. A seca deveria estar longe. As coisas, agora, pareciam mais estáveis. Apesar de toda dificuldade, lembrou-se de como havia sofrido em suas andanças. Só faltava uma cama. No fundo, até mesmo Fabiano queria uma cama nova. A imagem altiva do pai que lhe fez surgir a ideia. Fabiano, armado como vaqueiro, domava a égua brava com a cilha de cima vitória. O espetáculo grosseiro excitava o merenor dos garotos. Impressionado com a façanha do pai e disposto a fazer algo que também impressionava o irmão mais velho e a cachorra baleia. No dia seguinte, acordou disposto a imitar a façanha do pai. Para tanto, quis comunicar a intenção ao mano, mas evitou com medo de ser ridicularizado. Quando as cabras foram ao bebedouro, levadas pelo menino mais velho e por baleia, o pequeno tomou o bode com uma dessoação. Sentiu-se altivo com o Fabiano. Quando montava no bebedouro, o garoto desplicou da ribanceira sobre o animal que o repeliu. Insistente, tentou se aprumar, mas foi sacudido impiedosamente, praticando um involuntário salto mortal que o deixou tonto e estatelado no chão. O irmão mais velho ria sem parar do ridículo espetáculo. Baleia parecia desaprovar toda aquela loucura. Fatalmente seria arreprendida pelos pais. Retirou-se, humilhado, alimentando a raiva da certeza de que seria grande. Usaria roupas de vaqueira, fumaria cigarro e faria coisas que deixaria Baleia e o irmão admirados. Aquela palavra tinha chamado a sua atenção. Inferno. Perguntou a senha Vitória, vaga na resposta. Perguntou a Fabiano, que o ignorou. Na volta, a senha Vitória, indagou-se, ela já tinha visto o inferno. Levou um cascouza e fugiu indignado. Baleia fez-lhe companhia, tentando alegrá-lo, naquela hora difícil. Decidiu contar a cachorrinha uma história, mas o seu vocabulário era muito restrito. Quase igual ao do papagaio que morrerá na viagem. Só a Baleia era uma minga naquele momento. Por tantas angas com uma palavra tão bonita, a culpa era Decinha, que usará aquela palavra na véspera, maravilhando o ouvido atento do garoto mais velho. Olhou para o céu e sentiu-se melancólico. Como poderia existir estrelas? Pensou novamente no inferno. Deveria ser assim, um lugar ruim e perigoso, cheio de jacarés e pessoas levando cascudos, e pancados com a bainha da faca. Sempre intrigado, abraçou-se a baleia como um refúgio. A chuva dava à família a certeza de que a seca não chegaria por enquanto. Isso alegrava Fabiano. Sim, a vitória, porém, temia por uma inundação que os fizesse subir ao morro. Novamente errantes, a água lá fora ampliava sua invasão. Fabiano empolgava-se mais ainda em contar suas façanhas. A chuva tinha vindo em boa hora. Após a humilhação na cidade, decidirá que, com a chegada da seca, abandonaria a família e partiria para a vingança contra o soldado amarelo e demais autoridades que lhe atravessassem o caminho. A chegada das águas interromperá aqueles planos sinistres. Em nenhuma narrativa empolgada, Fabiano imaginava que as coisas melhorariam a partir dali. Quem sabe, sim, a vitória até pudesse ter a cama tão desejada. Para o filho mais novo, o escuro e as sombras geradas pela fogueira faziam da imagem do pai algo grotesco, exagerado. Para o mais velho, a alteração feita por Fabiano na história que contava era motivo de desconfiança, algo que não cheirava bem naquele enredo. Sempre pensativo, o menino mais velho dormiu pensando na falha do pai e não sapos que estariam lá fora no frio. Balé, incomodado com a renda de Fabiano, procurava sossego naquela paisagem interior. Queria dormir em paz ouvindo o barulho de fora. Os abalos sofridos pelo povo brasileiro em torno dos acontecimentos de 1930, a crise econômica provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a crise cafeira, a revolução de 1930. O acelerado declínio do Nordeste consideraram um novo estilo ficcional, notadamente mais adulto, mais amadurecido, mais moderno que se marcaria pela rudeza, por uma linguagem mais brasileira, por um enfoque direto dos fatos, por uma retomada do naturismo. Principalmente no plano da narrativa documental, temos também o romance nordestino, liberdade temática e rigor estilístico. Os romantistas de 1930 caracterizavam-se por adotarem visão crítica das relações sociais, religismo, ressaltado, o homem hostilizado pelo ambiente, pela terra, cidade, o homem devorado pelos problemas que o meio lhe impõe. Graciliano Ramos, 1892-1953. Nasceu em Quebra-Angulo, Alagoas. Estudou em Maceió, mas não cursou nenhuma faculdade. Após breve estada no Rio de Janeiro, como revisor dos jornais Correios da Manhã e A Tarde, passou a fazer jornalismo e política, elegendo ser prefeito em 1927. Foi preso em 1966, sob a acusação de comunista, e nessa fase escreveu Memórias do Cáceres, um sério depoimento sobre a realidade brasileira. Graciliano estreou em 1963 com Raetes, mas é São Bernardo, verdadeira obra-prima da literatura brasileira. Depois vieram Angústia, 1966 e Vidas Secas, 1968, inspirados em Machado de Assis. Baleia, cadela da família tratada como gente, muito querida pelas crianças. Sima Vitória, mulher de Fabiano, sofrida, mãe de dois filhos, lutadora e inconformada com a miséria em que vive. Trabalha muito na vida, possui nível intelectual um pouco superior ao do marido, que admira por isto. Fabiano, o chefe da família, homem rude e quase incapaz de expressar seu pensamento com palavras, dojechino pobre e ignorante, que desesperadamente procura trabalho, bebe muito e perde dinheiro no jogo. Filhos, crianças pobres ou físicas e que não tem noção da própria miséria em que vivem. O menino mais novo, quer realizar algo notável para ser igual ao pai e despertar a admiração do irmão e da baleia, a cadela. O menino mais velho, sente curiosidade pela palavra inferno e procura se esclarecer com a mãe, já que o pai é incapaz. Patrão, contratou Fabiano para trabalhar em sua fazenda, era desonesto e explorava os empregados. Tomás da Bolandeira, dono da fazenda onde a família se abrigou durante uma tempestade, e o homem poderoso da região que impõe sua vontade. Outros personagens, o soldado e seu Inácio, dono do barco, representando a sociedade local na história. Então, o soldado amarelo, corrupto e arbitrário, impõe-se ao indefeso Fabiano que o respeita por ser representante do governo. Observação, a cadela baleia e o papagaio completam o grupo de retirantes na história. Atual, quando vemos a relação do campo hoje, a discussão sobre a reforma agrária, o movimento dos trabalhadores sem terra, MST, e a preocupação e a necessidade de alimentar a população e as cidades, o romance é atualicíssimo. Conclusão, o livro Vida Seca se trata fielmente a realidade brasileira não só da época em que o livro foi escrito, mas como nos dias de hoje, tais como injustiça social, miséria, fome, desigualdade, seca, o que nos remete à ideia de que o homem se animalizou sob condições subhumanas de sobrevivência. MST. 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 MST.